Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje iniciaremos nosso vlog de leitura do livro Uma Questão de Química da Bonnie Garmus. Vamos lá? Eu sempre vim aqui depois que eu já comecei o livro. Por quê, gente? Porque às vezes eu começo um livro e leio umas páginas e não tô afim de ler aquele da TBR naquele momento, aí eu troco, sabe? Então eu sempre vim avisar vocês quando eu já li ali uma certa quantidade de páginas que já fazem eu ter a certeza que eu vou continuar naquele livro mesmo no mês, tá? Então eu já li um pouquinho, como sempre. Quero dividir com vocês, mostrar essa edição que tá divina. Olha essa capa, gente, colorida, linda, maravilhosa. Mas antes... Gostaria de lembrar, mas se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Se vocês gostam de vlog de leitura, deixa aquele like e já conta pra mim se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, porque eu já tinha... Eu ia ler porque a Cami do Just Books falou muito bem. Eu sempre vou, sempre, pelos gostos dela. E o Geek Freak depois falou muito bem também, então eu corri pegar, assim, com mais certeza ainda, sabe? Então me conta se você já leu, se você gostou, tá? E se você for comprar ele ou qualquer outra coisa que você está vendo lá na Amazon, os meus links ficam no box de inscrições, tá bom? Usando eles, vocês me ajudam muito. Então vamos lá. Vou mostrar a edição e já quero falar pra vocês que estou muito revoltada. Mal comecei o livro, já sou revoltada de ver qual a mulher não valia nada nas décadas de 50 lá. Gente, olha, o que essa mulher já passou, assim, em 45 páginas do livro é inexplicável. Assim, é... Sabe aquela... É... Revoltante. Revoltante. Eu ia falar revoltador. É revoltante. Mas a gente já conversa, tá? Deixa eu mostrar a edição pra vocês. Sempre mostro assim, sentadinha, tá? Então tá aqui, ó. Linda, tem um verniz localizado ali na televisão. Tão vendo? Essas cores maravilhosas, a lombada verdinha. Tem um risquinho aqui, ó. Tá com uma amassadinha. Ó, traseira dele, amarela. Tá linda. Tá? Olha isso, gente. Quando a gente abre o livro, nada mais, nada menos do que uma tabela de química. Como é que é o nome disso mesmo? Tabela periódica. É? Não, que periódica tabela. Meu Deus, gente, eu esqueci o nome da tabela. Eu sempre fui péssima em química. Tá tanto que, gente, eu vou contar. E aí eu passei no terceirão pelo conselho em química. Meu pai quis me matar. Ele falou na época que por ele... Eita, com tosse, é bonita. Que por ele ele faria eu fazer o terceirão tudo de novo. Porque o conselho acabou me passando. Porque eu fui muito bem nas outras matérias, mas química... Eu fui péssima, tipo... Eu literalmente reprovei, gente. Então eu sou péssima, tá? Não gosto da matéria nem nada, mas tô gostando do livro, tá? E é isso, ó. Aqui é mais simplesinho. Os capítulos têm nomes. Ele não é em primeira pessoa, é em terceira, tá? Enfim, ele é bem assim... Eu tô achando a narrativa bem diferente, tá? Ela é diferente. Não sei explicar. O jeito de contar a história é diferente. Parece que vai contando resumidamente, sabe? Vamos ver a autora. Ó, Bonnie Garmos é revisora e diretora criativa. Trabalhou para muitos clientes nos campos da tecnologia, medicina e educação. Nadadora de águas abertas, remadora e mãe de duas filhas incríveis. Nascida na Califórnia e criada em Seattle. Hoje ela mora em Londres com o marido e o cachorro. Nine-nine. Será que é esse o cachorro dele? O nome dele? 99? Enfim. Uma questão de química. O seu livro de estreia e foi traduzido para mais de 35 idiomas. Vamos ver de quem que é a tradução também, que é muito importante, né? Vamos ver. Cadê? Cadê? Gente, sempre fica na primeira página. Como assim? Arqueira um pouco diferente. Tradução Maria Carmelita Dias. Então, vou falar para vocês do que se trata. Bom, gente. Aqui então a gente vai conhecer a história da Elisabeth Zotto. Mas em alguns momentos a gente vai conhecer também a história da filha dela. Se é que vocês me entendem. Ela é uma menina que agora, inclusive, agora ali pelas páginas 40 e poucos, eu acabei descobrindo um pouco sobre o passado dela, a família dela. Enfim, eu consegui entender. Eu consegui entender. Eu consegui entender um pouco assim do que ela passou, sabe? Enfim, ela é uma menina que, digamos, super dotada. Ela é muito inteligente. E as mulheres daquela época, na verdade, serviam para quê? Para achar os maridos ricos, né? Achar marido, enfim. Ter filho e cuidar dos filhos. Só que ela não queria isso para ela. Então, ela sempre quis trabalhar. Ela sempre se interessou muito por química. Então, ela se esforçou para estudar. Só que ninguém levava ela a sério. Porque mulher nesse ramo, principalmente nesse campo de trabalho, né? Assim, meu Deus do céu. Era quase nada. E as que eram, assim, tinham que lutar muito para ter um espaço, um direito ali de alguma coisa. E, gente, é assim, é revoltante demais a gente ver pelo que essa mulher tem que passar. Pelo simples fato de querer trabalhar, querer ser alguém, querer ter o salário, querer ter uma carreira, sabe? Coisas que, para a gente aqui, dos nossos anos, eu que sou de 90, né? 93. A gente já tem outra visão, assim, das coisas, né? Mas naquela época, assim, gente, muito revoltante. Os homens se achavam superiores, assim, ó. Mano, sério. Enfim, aí a gente sabe, do começo do livro, que ela tem uma filha. Mas aí o livro vai voltar no tempo para contar, então, a história dela para a gente, tá? Daí ela vai conhecer um carinha lá onde ela trabalhava. E esse carinha também é um cientista. E ele acabou levando ela a sério. Estou naquela parte ali que está contando como eles estão, né? Enfim, relacionamento deles. Está bem legal, assim, de conhecer, de ver que... É bom que ele seja diferente dos outros homens, né? Que existem ali. Que ele acaba valorizando ela como ela é. Uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, que quer ter o seu espaço, enfim. Então, eu estou nessa parte. Ainda não tem muito o que eu contar sobre isso. Só queria dizer para vocês que estou revoltadíssima, assim, sabe? Pelo que essa mulher já teve que passar. E esse livro, eu acho que vai ser basicamente a história dela, da vida dela e da filha dela, né? Acaba que ela vai... A gente vê também, logo no começo do livro aqui, que ela vai acabar parando num programa de televisão ensinando as pessoas a cozinhar. Porque ela valoriza muito isso, né? Ela é, enfim, cientista. Então, assim, ela valoriza muito, sabe? Que cada alimento tenha os seus benefícios para a saúde, para cada coisa, né? Por exemplo, a cenoura faz bem para os olhos. Então, ela sempre encaixa uma porcentagem de cenoura na alimentação da filha dela. Então, ela vai ensinar... Então, ela vai ensinar os pais a, enfim, saber cozinhar para os filhos, sabe? No programa de TV. Mas falo bem um pouquinho disso ainda, porque a gente está voltando do tempo para conhecer, então, sobre a vida dela. Eu estou gostando já. Eu tenho certeza que eu vou gostar do livro. Tem uma cena forte aqui, tá? Por mais que não especifica muito, não é explícito o que acontece. A gente sabe o que acontece. E, assim, é desesperador. Uma coisa que ela passou quando estava na faculdade ainda. Enfim. Por enquanto, já estou gostando, tá? Ele é grandinho. Ele tem 385 páginas. Não é grandinho, né, gente? É que pra mim é, tá? Mas eu acho que vai ser uma leitura boa. Comecei hoje, dia 19 de agosto. Vamos ver quanto tempo eu levo aí para terminar o livro, tá? Mas é isso, então. Estou aqui com a bonita, que está com tosse. Começou a dar febre. O Bernardo está dormindo. Hoje é sexta, então é sempre... A criança sempre inventa de ficar doente. Sexta-feira ou no meio da noite, né? Incrível. E aqui está sendo assim. Mas vamos ver. Já tem antibiótico aqui em casa. Já tem remédio de febre. Já tem remédio de anti-inflamatório. Então, se fechar a garganta, já temos como resolver o problema, né? Então é isso, gente. Vou lendo mais e vou contando pra vocês. Oi, gente. Hoje é... Domingo. Dia 20 ao 21. 21. Estou fazendo as contas porque domingo que vem é 28, que é a festa da Maitê. Daqui a sete dias estão 21. Li mais um pouquinho do livro, ó. Não cheguei na metade ainda, tá? Mas teve um acontecimento aqui que quando ele aconteceu, eu fiquei doida pra pegar e gravar com vocês. Tipo, minha reação, sabe? Mas não dava porque meu filho estava dormindo do lado e eu não queria, tipo, só gravar. Sem falar nada. Mas, gente, teve um acontecimento muito triste aqui. Fiquei arrasada. Estou, assim, super me identificando com a protagonista em algumas coisas. Sabe? Sobre ela, assim, no geral, em relação a como se sentir com... Sendo mãe, sabe? As coisas todas, assim. As inseguranças, né? E eu fiquei analisando, tipo, assim... É... A gente já sabe que ela tem uma filha na primeira página do livro, tá, gente? Só que como eu falei, vai voltar pra gente entender como, né? Que ela engravidou. Quem é o pai? Bibi, bababó, bababó. Então, não é spoiler. Eu tô na parte que agora a filha dela acabou de nascer. Lá no passado. E ela tá tendo que se dobrar em mil, assim, sabe? Tá mostrando, assim, a realidade de uma mãe. Logo que ganha um bebê. Como é. Que nada é lindo. Nada é maravilhoso. Sabe? Tem uma cena, assim, de exaustão total que ela chegou. Que eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Realmente, assim, é muito, assim... Só quem vive sabe, gente. Como é uma coisa complexa. Um misto de sentimentos, sabe? E eu tô achando legal que esse livro, ele tá mesclando muita coisa. Né? Ele... O foco dele ali é falar sobre a mulher, né? Como a mulher era vista ali nos anos de 1950. O valor que ela tinha, que era igual a zero. Tá? É... Pra que que ela servia? Que é basicamente só pra ter os filhos e cuidar dos filhos. E o marido traz o dinheiro pra casa e trabalhar. E pelo fato da nossa protagonista ser diferente. É... Isso tá sendo legal, mas ao mesmo tempo revoltante. Tá braba ali. E... Tô adorando, gente. Adorando, assim... Como eu falei, a narrativa é bem diferente. Mas é bem gostosa de me acompanhar, sabe? Eu tenho que atender ele. E... Mas no geral, assim, estou gostando bastante. Vou dar mais uma lida agora. Que tá só eu e o Bernardo acordados, se ele deixar. E aí a gente vai falando. Mas, ó... Até o momento, capítulo 18, página 151. Top! E aí a gente vai falar um pouquinho mais com vocês do livro, se ele deixar, né, amor? Você quer segurar o livro pra galera? Segura aqui, ó. Ó, segura. Segura o livro. Ele tá segurando, tá, gente? Ó. Bom, gente, então aqui, tô na capítulo 38 do livro, página... Deixa eu ver a página, filho. Vai, deixa a galera ver você enquanto isso. 331. Gente, eu tô tão revoltada, sabe? Tão, tão revoltada com como as mulheres eram tratadas naquela época, que assim, eu tô passando mal. Sabe quando você passa mal de raiva, de aflição? De ver que pra algumas pessoas, até pras mulheres, gente, era normal ser tratada assim. Elas, tipo, super aceitavam ser tratadas assim, sabe? Isso tá me irritando muito. E... O programa de culinária da Liz tá sendo um sucesso, então eu tô muito feliz com ela, por ela, né? A filha dela, gente, é uma coisa mais maravilhosa, uma graça, né, filho? Tão inteligente, mocinha. Tem o seis e meio cachorro, que é uma graça também, né, amor? No mais, assim, gente, eu tô adorando, eu vou terminar ele hoje, eu venho contar pra vocês. Mas, assim, ver a jornada de vida dessa protagonista, ver pelo que ela teve que passar, assim, tá sendo ao mesmo tempo inspirador de ver que mesmo com tudo isso, ela luta cunhas e dentes pelos direitos dela, por fazer o que ela quer e não o que esperam que ela faça, mas ao mesmo tempo é muito sofrido, sabe? Eu acho que é exaustivo, assim, você ter que acordar todos os dias da sua vida tendo que provar pras pessoas que você é capaz de fazer alguma coisa. Você também tá revoltado, filho? É revoltante, né, amor? Não é, amor? Mostra o seu leãozinho pra galera, olha lá. Mostra o seu leão. Olha, meu rei leão, gente. Olha aí, amor, pega ele pra te arrumar. Tá morrendo de sonho, eu tenho que levar o carro pra lavar? Tem que esperar, porque eu tenho que levar ele comigo pra levar o carro pra lavar e depois eu vou fazer o leãozinho. Aí eu vou terminar o livro. Mas, assim, gente, olha. Estou amando mesmo, mesmo, mesmo. Vai ser cinco estrelas o livro, com certeza, gente, tá? Um livro que devia ser mais arrancado aí, com força. Mais do que esses. O Pó que se dá, amor, ainda não li, né? Mas por trazer um tema tão importante, assim, talvez mais importante do que... Os temas que esses livros trazem. Deixa eu ir, gente. Depois a gente conversa mais, né? Porque tá difícil. Oi, Bernardo. Oi, Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Me dá um beijinho. Olha a nós, junto, na TV. Alô, Hanson. Mamãe, ó. Eu queria dormir junto, né, também, mas eu vou terminar o livro. Oi, gente. Tô aqui de pijama. Pra finalizar, então, o vlog de leitura de uma questão de química, é só eu começar que começa. Eu vou ficar todo medo. É, vamos tomar remédio, então? Que remédio? Um remédio com água. Não. Tô vendo, gente? Não é com água que eu quero. Não, filha, não precisa tomar remédio, não. Só tomar uma agulhinha que já sai. O que ela quer? Mãe, que ela ficou com medo de gravir. Então, vai lá, pega a água. Eu tô gravando aqui agora, filha. Espera um minuto. Água, vamos lá. Enfim, gente. Vim finalizar com vocês o vlog de leitura. De um livro cinco estrelas e vai entrar pra favoritos do ano, com certeza. Que livro maravilhoso. Que livro reflexivo. Que livro... Meu Deus do céu. A gente sofre junto com a personagem. Eu não consigo falar nessa casa, gente. Eu não consigo. A gente sofre com a personagem. E aqui o desfecho de tudo, assim, é muito lindo. Apesar de não ser feliz o desfecho da história dela. Porque ela perde uma pessoa. Apesar de não ser feliz o desfecho da história dela. Pelas coisas que acontecem com ela, né? Por mais que o final seja feliz, tem toda aquela carga que ela carrega, né? Do passado dela, das pessoas que ela perdeu. Do que ela viveu, do que ela deixou de viver. Da questão familiar. E da questão de lutar pelo seu lugar. Para ver que o meu marido tá vindo buscar o meu filho. Então, né? Meu marido tá pegando o meu filho pra ele poder parar pra eu gravar, né? Obrigada. Pode ficar, só. Não precisa... Só ficar com ele, ó. Então, assim... Foi muito legal de ver. Que é muito realista. A nossa autora, ela é um pouco mais velha, sabe? Então, assim... Ela viveu aquela época, literalmente. Então, ela pode dizer, como mulher. Como era vivendo naquela época. Eu fico até emocionada, gente. Porque, assim... É muito difícil. Sempre foi muito difícil pra nós. Não querendo se vitimizar, nem nada. Mas as coisas sempre são muito difíceis pra nós, né? Em todo sentido, gente. Tá? Em todo sentido. Eu tô generalizando. Porque em todo sentido é difícil pra gente, sabe? Seja na questão do trabalho. Na questão da maternidade. Na questão... Até de aparência, sabe? É tudo muito mais difícil pra gente. Olha lá. Mãe, você chegou com o teu. Não é nosso, tá, gente? É da minha cunhada. Ele vai ficar aqui com a gente os dias, né, filha? Porque ela vai viajar. Quatro dias. Quatro dias. Fala tchau, galera. Depois eu volto. Tchau. Beijo. Tchau. E é isso, sabe, gente? E a gente vê ela passando, sabe? A questão de querer ter... Tá bom. De querer ter um emprego. De querer ter... No chão, um pouco. Pode. Só não deixa ele ir em cima da cama ali e do tapete. Senão ele faz cocôzinho, tá bom? Onde é o tapete? Não. Onde tiver tapete, eu quis dizer. Tá? Então é isso, gente, sabe? É maravilhoso. Eu adorei. É muito reflexivo. A gente fica muito revoltado. E ela é uma pessoa tão peculiar, sabe? Eu nunca lidei o livro com uma protagonista. Química. Então, assim, até quando ela vai fazer o programa de TV dela, ela sempre envolve muito a química. Porque a química faz parte da TV dela, né? E aí ela chama, tipo, sal, ela fala cloreto de sódio. Acho que é esse o nome. Eu nem sei, gente. Não sei se é noção. E as coisas ela chama pelos nomes científicos, assim, sabe? E é engraçado de ver, assim. Enfim. E é isso, gente. Foi muito bom. A capa faz de uso. O livro é incrível. O livro é maravilhoso. E é isso. Leiam esse livro. Ele deveria ter sido muito mais hypado, sabe? Porque ele traz muitas questões de muito importância. Já sei. Ele tá querendo entrar debaixo da capa. Tá? Então é isso. Olha, fiquei toda borrada. Super recomendo pra vocês. Cinco estrelas. Um dos queridos do ano, com certeza. E é isso que temos pra hoje, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like. E nos vemos nos próximos vlogs de leitura. Eu não tô vendo esse papel. Ah, então. É pra ele. Olha lá. Ele já tá querendo subir no seu papel no padrão. Tchau, gente.